Voltei na de madrugada Fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala escutando chover Ele te afala, veio o desespero Era te aceitar ou te mandar embora Andei, fui até nosso quarto de tudo arrumar Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caía lá fora E ali na penumbra do quarto chorei de emoção Ouvindo o barulho d'água caindo no chão Ouvi o spray do perfume o secar dos cabelos E vi minha felicidade me olhando no espelho Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te rever, não prometo voltar Você veio usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto um olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu um olhar mais fiel Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te rever, não prometo voltar Mas amanheceu o Hospital饉 Mas amanheceu encontrei um bilhete de adeus Emiale caindo num 선택 de adeus E ali no tapete te amei E ali no tapete te amei E ali no tapete te amei O que é isso?